Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Se estiver tudo bem com a transmissão, me avisem. Eu estava com um problema para pegar o sinal aqui, mas acho que agora foi. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo me ver bem? Se estiver tudo bem com a transmissão, me avisem pelo chat. E aí, pessoal? Tudo bem? Daiane entrou aí. Olá, olá, Daiane. Tudo bem? Beleza, a Bruna Heloísa também está aqui com a gente. Mais um dia. Maravilha. Ótimo, ótimo. Vandina Campos também está assistindo aí. Tudo ótimo com a transmissão. Boa. Mas eu quero saber se está tudo bem com a transmissão. Não sei se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Tudo certo, Daiane? Ah, que bom. Ótimo. Ana Cristina Meira Cristaldo também está aqui. Bruna Heloísa também. Falou que está tudo bem? Ah, que bom, que bom. Maravilha. Ótimo, pessoal. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, está bem. Luciana Barros também está aqui com a gente. Zé Lamarca está aqui assistindo também. Ótimo, ótimo. Camila Roster. Tudo bem, Camila? E aí? Está bom. Claudiane Campos entrando também. Maravilha, maravilha, maravilha. E aí, pessoal? Terminando aqui essa semana de férias para mim, do consultório, né? Na verdade, férias mais ou menos, né? Porque eu estou fazendo um monte de coisa aqui, né? Estou organizando o ano. Estou escrevendo umas coisas que eu já precisava ter escrito. Então, gravei uns vídeos também esses dias aí para vocês, para ir liberando aí ao longo das próximas semanas. Está ótimo. Júlia Fernandes aqui com a gente também. Desirê Tavares, Thalita. Boa. Então, está tudo bem. Está tudo bem com a transmissão? Ótimo, maravilha. Estava com um problema de sinal aqui, mas acho que agora estabilizou. Está ótimo. Aline Cantarelli, Gilmara Roriz também. Bonito aqui, né, Gilmara? Exatamente. Está bom. Está meio escuro a imagem, né, Fabiana? Exatamente. Mas eu não sei se tem como resolver isso. Talvez se virar um pouquinho para cá, para o lado. Talvez, né? Não sei. Não sei se vai ter muito jeito, não. É. Está bom. Beleza. Está meio escuro, né? Mas, enfim, também não sei se vai ter como resolver esse problema aqui. Ótimo. Está bom. Está bom, pessoal. É isso. Hoje, eu queria falar com vocês. É, o céu está muito claro, né? Mas eu não sei se vai ter como fazer, né? Está bom. Está bom. Beleza. Ótimo. Tudo bem, Viviane e Laís? Ótimo. Que bom que você está aí. Primeira vez ao vivo aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Então, está. Muito bom. Está escuro, né, Ana Cláudia? Mas, bem. Enfim. Está bom. Eu queria falar para vocês o seguinte. Hoje, deixa eu ver se aqui já resolve um pouquinho. Não sei se vai resolver, porque também não é que dê para sentar. Enfim. Está bom. Melhorou? Melhorou? Bem. Está bom. Vamos lá, né, galera? Vamos lá, pessoal. A gente vai transmitindo como dá. O importante é a gente conseguir... O importante é a gente conseguir... O áudio bater aqui. Vai. Vamos lá. Agora acho que vai. Vamos lá. Boa. Acho que sim. Acho que sim. Vamos ver. Acho que foi, né? Está bom. Acho que melhorou. Pronto. Agora sim. Beleza. Aqui. O Ângelo falou que está pela primeira vez ao vivo também. Tudo bem, Ângelo? Que bom. Se vocês quiserem ir me mandando perguntas aqui pelo chat também para eu ir respondendo, vão escrevendo aí. Está bom, pessoal? Enfim. Coisas que tenham a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é sobre o mal. Primeiro, são duas coisas importantes nesse assunto do mal, né? Uma delas é... Em relação à criança. Uma delas é como apresentar o mal para a criança, né? E uma outra coisa que eu acho que talvez seja mais importante do que apresentar o mal para a criança é a gente se livrar de um certo... A gente se livrar de uma certa ideia, de uma certa concepção que alguns pais têm sobre a educação dos filhos, que eu já vi várias vezes, né? Alguns pais falando sobre os atos das crianças, como se as crianças tivessem uma capacidade, como se as crianças tivessem um interesse, tivessem uma intenção de, de fato, fazer as coisas por mal, né? Para implicar com os pais, para implicar com... Enfim, para... Quando estivesse fazendo por mal, né? Querendo tirar os pais do sério, querendo implicar com os pais, querendo que os pais se irritem em alguma coisa. Ou estivesse testando os pais, né? Então, essa é uma percepção que está, na verdade, na cabeça de todo mundo, na verdade. Então, assim, acho que vocês aí podem dizer isso, né? Se uma vez ou outra vocês não vão achar, ou quase sempre vocês não vão achar, que os filhos estão testando vocês, ou que os filhos estão, de fato, fazendo alguma coisa má aí para vocês, né? Assim, que às vezes funciona. Às vezes a gente tem essas ideias, assim. Então, eu queria começar com uma reflexão aqui com o nosso programa de hoje, né? E queria que vocês fossem interagindo aí comigo ao longo do programa, escrevendo, O que vocês acham, né? Como é que é a percepção de vocês na família, né? Na família em concreto de vocês aí, né? Mas a primeira coisa que é um conceito, tá? Que eu queria aprofundar com vocês, queria que a gente tentasse entender. É muito difícil explicar esse conceito em dois, três, quatro, cinco minutos, né? Que é o que a gente mais ou menos vai ter para poder explicar o conceito e tocar o barco no programa de hoje. Na verdade, esse assunto do mal, né? Do mal no mundo, a existência do mal, né? Como é que a gente faz atos maus, é um assunto que dá um curso inteiro, né? Essa que é a verdade. Mas, a gente, né? Eu sempre confio na inteligência de todos nós, né? Enfim, então eu precisaria dar atenção de vocês um pouquinho aqui, só para enunciar um conceito e ver se esse conceito choca muito a vocês ou se vocês conseguem, a gente consegue caminhar diante desse conceito. Que é uma coisa assim, olha, a gente tem que ter uma ideia sobre o mal, que é o seguinte, o mal, o mal em si, ele não tem consistência, tá? Então, o mal, ele é a privação de um bem. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, tá? Então, veja, quando a gente está diante de um ato mal, então vamos, antes da gente olhar para um ato mal, vamos entender, vamos pensar em coisas ruins, tá? Antes da gente olhar para um ato mal mesmo, por exemplo, como essa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos agora, né? Daquele, enfim, daquela pessoa que fez um atentado lá contra outras no colégio, etc. Antes da gente olhar para um ato mal como esse, vamos pensar em coisas ruins para ver se a gente consegue ir formando a nossa ideia sobre o mal, tá? Então, vamos lá, uma coisa ruim, né? Ser cego é uma coisa que não é boa, não é uma coisa ruim, a gente está privado de um bem. Então, é aqui que a gente tem que entender essa coisa, né? Esse aqui é um conceito importante sobre os atos mal, o que chegará a ser um ato mal, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Uma pessoa que não consiga enxergar, uma pessoa que tenha essa dificuldade de enxergar, que nasceu privada da visão ou que adquiriu depois essa lesão, meu bisavô, por exemplo, ele era cego das duas vistas e olha que coisa terrível, assim, ele ficou cego da primeira vista aos seis anos e depois ficou cego por um outro motivo aos cinquenta e poucos anos, né? Então, ele, né? Um raio caiu duas vezes no mesmo lugar ali, né? Na vida dele, enfim. Veja, nesse caso, o bem, o mal, ele não tem uma consistência. Veja, o mal, né? Que é o mal. Não enxergar é uma coisa ruim, né? É uma coisa ruim. Melhor é enxergar, não é verdade? Então, veja, no caso em concreto ali, as pessoas que não enxergam, as pessoas cegas, elas estão privadas de um bem que é a visão, ok? Então, é assim que a gente tem que entender essa noção do mal, essa noção das coisas ruins, né? As coisas ruins, não é que elas tenham uma consistência em si, tá? É claro que depois, né? Quando o sujeito, ele vai fazendo atos maus, aquele sujeito se torna uma pessoa má, entende? Mas, veja, nesse caso da visão, da falta de visão, ela é boa para que a gente entenda o princípio da privação de um bem, né? Então, é assim que começam, os primeiros atos maus, eles começam assim, a gente vai se privando de um bem voluntariamente, ok? Então, veja, a gente pode chegar a se tornar pessoas terríveis mesmo, nós podemos nos chegar, nós podemos nos tornar pessoas de fato maus, né? Podemos nos tornar grandes ditadores ou, no caso, Hitler, Mao Zedong, Stalin, né? São sujeitos que, de fato, são maus, né? Não dá para dizer que não há consistência, né? Eu quero dizer o seguinte, nesses sujeitos, né? Grandes ditadores, pessoas de fato maus, né? Veja, eles se tornam pessoas maus, mas porque estão privadas, né? Estão privadas de um bem, né? Do bem da justiça, do bem da religião, do bem da caridade, entende? Aqui a ideia do mal. Então, veja, quando a gente está diante de uma criança, né? Quando a gente está diante de uma criança, a gente tem que entender o seguinte, né? Essa criança, né? Veja, ela está privada, no final das contas, de praticamente tudo, né? Um ato infantil, um ato de uma criança, ele é um ato, por assim dizer, amoral, né? A criança, quando ela age, né? Então, quando ela age bem ou quando ela age mal, a gente está dizendo que ela age bem ou age mal por analogia, né? Por quê? Porque ela não tem ainda todos os recursos para tomar, né? Com toda a posse, né? Do seu intelecto, com toda a posse da sua vontade, um ato, ok? Então, veja, quando uma criança age, né? Quando ela dá um tapa no rosto da sua mãe, ou quando ela pega um brinquedo e dá para uma pessoa necessitada, se essa criança tem três, quatro aninhos, veja, esses atos, né? Ambos atos, eles ainda não podem ser classificados como atos morais, você entende o que eu quero dizer? Veja, a gente diz por analogia que quando ela dá um tapa no rosto da mãe, ela está fazendo um ato mal. E quando ela entrega o seu brinquedo para uma pessoa necessitada, ela está fazendo um ato bom, ok? Mas a verdade, a verdade, a verdade é que essa criança ainda não tem toda a capacidade de exercer um ato moral, né? A gente não pode dizer ainda que esta criança, ok? Ela age com virtude ou ela age com maldade. Ela simplesmente está agindo ainda, ok? Ela ainda não tem dentro dela a capacidade de tomar um ato com toda a sua inteligência, com toda a sua vontade. Então, veja só, quando uma criança, ela dá um tapa no seu rosto, uma criança ali de dois aninhos, ela dá um tapa no seu rosto, a gente pode, né? Claro, né? A gente tem que corrigir, é evidente, né? A gente tem que conter ali o tapa que ela deu, é evidente, a gente tem que fazer isso, mas veja, a gente não tem que ir alimentando dentro da gente a ideia de que nosso filho é um marginal, de que nosso filho é um mau sujeito, de que nosso filho é mau, de que nosso filho é um criminosinho potencial. Veja, ele está ali para ser educado. Essa é a coisa que tem que estar na nossa cabeça, entende? Então, veja, a gente nem por um lado, né, quando uma criança vai dar um tapa no nosso rosto, por exemplo, a gente não tem que olhar e dizer, puta, está tudo perdido, né? Onde é que foi que eu errei? Não, veja, você não errou em lugar nenhum ainda, né? Ainda. A gente, aqui, né, diante de uma criança de três, quatro aninhos, a gente ainda está formando os atos dela. Então, quando uma criança dá um tapa no seu rosto, é básica, quando uma criança de dois, três aninhos dá um tapa no seu rosto, ainda é quase como se fosse um ato reflexo, né? A criança ainda é pirracenta, ainda está ali muito sujeita às intempéries do ambiente, tá bom? E ela acaba, né, reagindo mal e dando um tapa no seu rosto. É claro que, né, se essa criança, ela vai agindo assim uma e outra e outra e outra vez, a gente vai consolidando nela, tá? A gente vai consolidando nessa criança, ou seja, a criança vai consolidando em si essa privação de um bem, que é a privação do bem da justiça. Por exemplo, a gente não dá um tapa no rosto da mãe, né? A justiça é aquela virtude que a gente dá a cada um o que é próprio, dá a cada um o que é seu. Não é próprio que um filho dê um tapa no rosto de uma mãe, então a gente está faltando contra a caridade e contra a justiça, tá? Então, veja, se esses atos vão se consolidando, é como que se um vetor de privação de bem fosse apontando na direção da privação do bem. Então, veja, um sujeito desse, como Stalin, como Hitler, como Mao Tse Tung, grandes ditadores terríveis, quase como demônios, assim, vivendo sobre a terra, eles foram uma e outra e outra e outra vez se privando da consciência moral, né, através de atos maus, ok? É assim que a coisa vai acontecendo. Agora, veja, quando o filho dá um tapa, quando o filho derruba, né, um... Às vezes até voluntariamente ele faz malcriação, derruba ali, né, uma água no chão, derruba o suco no chão, veja, a gente ainda está diante de uma personalidade em formação, em construção. A gente tem todo o tempo do mundo para corrigir e para ir colocando na criança, ok? As coisas boas, para ir corrigindo a criança, para que a gente vá, né, preenchendo na criança isso que é a privação do bem. A gente tem que ir colocando na criança através do nosso amor, através da nossa dedicação, através do nosso esforço, através da fala, através do discurso, através do nosso exemplo. A gente vai dando à criança a capacidade de contemplar o bem, o bem presente, né, somos nós, né? A primeira capacidade de contemplação do bem que a criança tem não é a capacidade de contemplação do bem último, né? A criança, quando é pequenininha, ela ainda não tem a capacidade de contemplar o bem último, né? Que seja as grandes virtudes, né, que seja Deus, enfim, que seja as realidades transcendentais, ela não consegue fazer isso ainda. Ela contempla a nossa ação, o nosso amor, o nosso rosto benévolo, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quando a gente quer que o nosso filho não seja mal, nós temos que ser esse espelho para ele, né? Ou essa figura através da qual ele, contemplando, ele pode, dentro dele, ir cultivando esse desejo do bem, ok? E assim ele vai se tornar uma pessoa ética, uma pessoa boa, uma pessoa moral, ok? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, ok? A gente tem que ter isso na nossa cabeça. A criancinha, quando faz um ato mal, ela não é um corrupto, não é um criminoso, não é nada. Ela é uma pessoa que está ali, né, para ser formada, e é para isso que a gente está no mundo, né? Para formar os nossos filhos, para formar os nossos alunos, para formar os nossos pacientes, né? Dependendo, enfim, da abordagem que você faça com o seu paciente, não é verdade? Então, veja. A partir dos 6, 7, 8 anos aqui, a Sabrina vai perguntando, né? Então, a partir de que idade, né, mais ou menos, isso começa... A gente já pode dizer que uma criança age mal, né? A gente pode dizer que uma criança age mal a partir dos 6, 7 anos, quando a razão começa a entrar na jogada, né? Quando a razão... A gente...